O que é que é? Ai, não acredito. O que a polícia quer com você, Elisa? Não sei, eu não fiz nada. Se você quiser, eu te acompanho na delegacia. Não. Elisa, o que é que está acontecendo? Fala pra mim. Espera aí, Zeca. Zeca, eu fui apeliver o revólver para Alexandre na delegacia, entendeu? Eu vou ser presa, Zeca. Meu Deus do céu. Eu só estou falando isso para o seu bem. Eu não preciso que ninguém cuide de mim, menina. Ah, é? Eu sou de maior idade. Ah, de maior idade. Que beleza. Depois que a bomba explode, a senhora começa a passar mal. Calma, calma, Estela. Calma, calma. Não dá para ficar calma, não. Não dá para ficar calma, porque aquela senhora ali, que é a nossa mãe, está completamente fora de si. Olha aqui, menina. Fora de si está a tua avó, viu? Ah, é assim? É, eu estou tentando poupar a senhora, a senhora não está querendo ver. Eu não quero que a senhora veja a situação do Alexandre e minha mãe, porque o seu filho querido está no meio de assassinos, de bandidos, de marginais, e eu acho que a senhora... Você não acha nada, Estela, cala a boca. Chega, não responde. Você não sabe o que está acontecendo. A gente já tem motivo suficiente para estar nervosa. Ela está nervosa e eu estou achando que a nossa mãe... Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Se é para vir aqui irritar a mamãe, é melhor você não aparecer mais. Tudo em cima? Mãe, fica calma. Ele está bem. Você não está vendo? Claro, ele está legal. Que loucura foi essa de tentar fugir, gente? Mãe. Tenta aí, não deu certo, paciência. Tá, mas agora, Alexandre, agora está tudo bem, né? Está tudo bem, agora você vai ter juízo, tá? Você vai esperar o julgamento aqui, sem fazer nenhuma bobagem, não é? Estou preocupada. A mamãe ouviu pelo rádio. Quase teve um troço. Filho! O que foi o filho que fizeram com você? Eu vou sair daqui. Você é minha e a gente vai se casar. Daqui a quantos anos? Eu estou armando uma saída. Eu vou sair dessa gaiola aqui. Você vai ver. Você vai ver. Não se preocupe com isso, não. A gente vai se casar. É o futuro eu tenho pela frente, né, Alexandre? Casar com o Pugetivo. Você é minha. Você me ama. Você sempre me amou. Ai, Anê. Não complica as coisas, tá? Olha. Não me abandona. Você não vai me abandonar, não. Eu preciso de você. Está vindo? Eu preciso de você. Quando é que você volta? Quando é que eu vou te ver de novo? Pelo amor de Deus. Eu apareço. Eu vim te ver. Não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Lisa. Não me abandona. Promete. Promete, pelo amor de Deus. Promete que não vai me abandonar. Promete que vai voltar aqui. Promete. Tá me estranhando, né? Quase não me vê. Vem cá, vem, bonequinha. Obrigado, casinha, avó. Calma, você não quer ver o que eu trouxe pra você? Então. Ó. Toma, gostou? Já vi que é interesseira. Espera aí, eu já volto. Bota aí, vai lá. Ou você quer abrir tudo e ver agora. Eu já busco. Já busco? Telefona pro escritório da dona Diná. Diz a ela que a dona Josefa está aqui e vai ficar pro almoço. Pode deixar, dona Diná. É bom que ela fique avisada. Mas vai ligar ela do meu quarto. Olha, a dona Diná já saiu há mais de meia hora. Patinha, a vovó estava com tanta saudade de você. Mas a mamãe não convida a vovó pra vir aqui. E a vovó não pode ver se ia ser convidada. Bem que eu queria te ver mais vezes. Os alunos gostam de mim? Sua mãe é muito grata. Aquele retrato que eu vi outro dia lá no seu consultório. Da Diná? É, você me disse que ela não sabia dessa foto. É, é verdade. Sem perguntas, Alberto. Você podia me dar? Mas ela é casada. Eu sei disso. Quer falar com os espíritos antes? Eles têm mais o que fazer, Otário. Sei que eu te chatei com isso, Alberto. Mas é que eu não me conformo. Um cara como você é médico, inteligente. Tá legal, Otário. Pra você, espiritualidade é sinônimo de ignorância. Bom, tem que ter boa fé. Você é ingênuo. Cada um tem a sua maneira de aprender. O seu dia vai chegar. Né? Otário, a gente não precisa subir numa montanha, apesar de ser ela alta.